Bom dia, minha gente! Tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Estou aqui de cara lavada começando esse vlog. Olha a voz da pessoa. Vocês percebem que a pessoa recém acordou pela voz. Estava aqui programando o vídeo de hoje pra vocês. Vou gravar o vlog do dia de hoje também. Hoje vamos almoçar lá na mãe. Hoje é o primeiro domingo, depois da virada de ano novo. E eu vou compartilhar tudo aí com vocês. E, gente, nosso Canel fez um mês dia primeiro. Vocês acreditam? Gente, o tempo voou. Vocês não estão entendendo na rapidez que está passando esse tempo? Está voando, sabe? O Canelzinho fez um mês já, gente. Eu fiquei assim, nossa, ontem eu amanheci muito emotiva. Porque até postei uma retrospectiva lá no Instagram. Porque, assim, um mês do nosso Baby Arco-Íris. Gente, vocês têm noção da rapidez que está passando esse tempo? O tempo está voando. O quarto está assim ainda, não arrumamos. Eu estou de pijaminha ainda. O Wesley já se arrumou. E ele está ali cuidando do Canel. Enquanto eu soltava o vídeo. Olha, mano. Bom dia. Bom dia, gente. Olha, está arrumando o cabelo. E eu com essa cara aqui lavada. Ai, ai. Belinha está ali. Não, essa é a Babi. Babi está aqui e a Bela está lá na toca. Ela aprendeu a usar a toquinha de volta. Coisa mais engraçada. Viu fincada lá dentro. E é isso, gente. Vou me arrumar. Vou dar uma organizada desse quarto para não sair e deixar tudo bagunçado. Vou trocar o neném e vou compartilhar com vocês. O que é que deu loucura na Síria? Essas horas, gente. Mas é isso. Se embora, deixa o seu gostei. Se inscreve no canal. Vem com a gente. Oi, gente. Olha quem está pronto. Com calçadinho e tudo. Ganhado. Coisa mais linda. Coisa mais graciosa. Gente, esse dia eu coloquei essa jardineira nele. A perna ficou dançando assim dentro da jardineira. Sim. E eu até fiz um furo a mais, ó. Para poder ajustar. Depois eu vou colocar até um brochezinho, ó. Um outro botão aqui costuradinho. Para tampar. Ele usava nesse furo. Agora a gente está usando no furo que veio. E as pernas já estão quase da grossura da boca do short. Cresceu muito rápido, né? E engordou, né? E está usando aqui a sandalinha. Gente, está a conta a sandália. Olha isso aqui. Aham. Tamanho certinho. Aham, ó. Tão boa. E aí. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Cheguei, dei um banho nele, de chuveiro junto comigo, tomei banho e dei banho nele. E agora ele tá ali no colo do Wesley. Tá dormindo, amor? Dormindo, gente. Acho que ele tava agoniado com o calor, sabe? E daí se espremendo um pouquinho, juntou tudo num só e daí deu no que deu. Aí, agora ele tá dormindo ali, a Amanda mandou mensagem agora que já estão chegando. E é isso, aí vamos esperar eles. Wesley, você colocou na caixa térmica as coisas? Colocou na caixa térmica? Lembra que eu tinha montado um vlog faz tempo já, mas ele tinha comprado uma caixa térmica, né? Peraí, deixa eu virar a câmera. Olha só, comprou essa caixa térmica aqui. Ah, tá, agora dura eu saber abrir. Ah, abri. Ó, ele comprou os picolés, ele comprou quatro caixinhas, né? Cada caixinha vem um tuchinho de picolé. E são muito, muito bons. Aí deixou aqui pro pessoal comer e eles vão aproveitar a piscina também. Galera, nossa, meu cabelo. O Dylan grudou no meu cabelo, tá tudo espalhado. Muito obrigada, cabelê Leila Leila. Sem nada. Gente, tava com o coque, o Dylan grudou. Ai, que... Eu tô meio que com sono, eu tô meio que estressada. Tô comendo bolo, por isso que eu tô assim, não é gorfo. É. Aí, a mãe tá aqui, a tia tá aqui. Fala oi, aqui você, oi. Oi, fala oi, meu amor. Oi. Olha ele se vendo. Fala oi. Tietinhas, virtuais. Uh, olha meus cílios, como é grande. Ó, a minha avó deu bolo pra mim. Oi, olha que deu pra ver seus cílios. Nossa, o cílios dele é muito grande. Vou achar da mãe dele. Aham, vou achar da mãe dele. Ó, como que é grandão. Vai lá nessa bacela. Ó, você viu? Ó o pai e o Kalel ali, gente. Ai, é nenê pra tudo quanto é canto nessa casa. É, né? Aí, o Wesley preparou uma mesinha aqui pra nós tomar café, tem bolo, chocotone e tudo mais. O Kalel tá com o pai. Ah, o meu pai tá com o Kalel. E aqui tá o resto do povo. Hello, minha gente. Entraram na piscina hoje. Tem gente na piscina ainda? Tem. Tem gente na piscina. Vamos ver. Ó as meninas. Ó os tapetes limpos aqui, gente. Ó lá quem tá na piscina ainda. Hello. Que? Eu não vou aí não. Você vai me molhar? Vou nada? O que você quer falar? Não pode molhar, pra molhar a câmera. Vai ter o recorde. Vai ter o recorde do quê? Dei três voltas na piscina. Nadando? Mas, bah, tá ficando cada dia mais forte. Mergulhando ainda. A Lizzy tá ali, ó, tá com frio, Lizzy. Ai, 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 Wesley já acendeu aqui as luzinhas, começou a querer escurecer, ó o tempo como é que tá. E é isso, minha gente. Você não tá com frio hoje, não? Não. Não tá com frio, não? Tá morna a água. Tá gostoso, né? Gente, vocês sabem que o Dylan tem um urso dele, né? O amigurumi. Aí, tá lá na mãe. E daí eles tão aqui em casa, pegaram o amigurumi do Kalel, ó. Que ele gosta de dormir com o amigurumi dele. Aí é isso. Aí tá no carrinho do Kalel também, ó. Ah, uma coisa mais obranquela da tia. É. Ó o zóio. É, meu amor. Tá caindo de sono, gente. Ó, e fica lutando contra o sono. No dia seguinte... Dia seguinte por aqui, minha gente. Ontem a pessoa simplesmente desapareceu, né, gente? Vocês sabem que quando tem gente em casa, eu realmente gosto de curtir o momento de tagarelar, de matar a saudade, de apanhar o papo em dia. Então, vocês já me conhecem, sabem como eu sou. Então, ontem a gente realmente aproveitou, ficamos juntos. Ai, muito bom, né, gente? E agora, o que acontece? Eu vou organizar esse quarto. Vou trocar forro de cama pra começar a semana, ó. Tudo arrumadinho, bonitinho, trocadinho. E é isso, gente. Vou tirar essas coisas daqui. A cama está nessa situation. Olha isso. Aqui em cima da cômoda, ó, da penteadeira, tá assim, cheio de roupa também. Então, é isso, gente. Bora lá, sem muita enrolação, porque tenho um tucho de coisa pra fazer. E eu vou compartilhar com vocês. O quarto do canal eu também preciso organizar. Tem o colchão ali que tem que... É, murchar ele. Tem roupinhas do neném também que eu já... É... Falta só pôr na gaveta. E é isso, gente. Então, tem bastante coisa pra fazer e eu vou compartilhar tudo com vocês. O Calhão tá ali na sala com o Wesley. Tá bem acordadinho hoje. E... Mais tarde eu vou gravar um vlog bem legal pra vocês que vai ser essa semana. Então, tem muita coisa legal pra acontecer. Eu vou compartilhar tudo aqui com vocês. Então, já se inscreve no canal pra não perder nada. E bora lá. Gente, hein. Dona Ju tá na missão TT lá. Eu tava cuidando do Calhãozinho pra ela gravar. Daí ela foi pra lá e eu vou... Dar continuidade aqui pra vocês. Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Gente, dei pausa, né, pra cuidar do meu pimpolinho, que tava querendo um TT. Enquanto isso, o Wesley veio aqui e organizou o quarto pra mim, pra nós, né, gente? Ó, fez a cama, que bonitinho. Colocamos esse forra azul, ficou ótimo. Aí eu já dobrei as roupas que era pra guardar, já se parece que ia lavar e tudo mais. E dei mamar pro calé, eu coloquei ele no carrinho, ele tava dormindo no bem bom do sono, gente. Pra vocês verem o tamanho que tá o zóio dele agora, regalado. Ai, tá bem acordado, gente. Aqui. Ó lá, ó lá, ó lá. Eita, masqueira. Eita, masqueira. Acordei, acordei. E, gente, agora vamos... Agora ele vai desmontar aqui, ó, o colchão, né, vai murchar ele. Fechar esse bercinho aqui, que é onde o Dino dormiu. E tirar ali as nossas cortinas lindas e maravilhosas, hein, amor? Acho que eu vou aderir essas cortinas. Toque demais, né? Ai, ai. E é isso, gente. Aí depois vai pôr a poltroninha lá no canto, ó. E daí eu tenho roupinhas do nenê pra guardar. Que já deixei tudo aqui prontinho, ó. Aí eu tenho pra guardar, né, organizar. Ontem também eu fui lá na mãe. Daí eu fiz a malinha dele pra levar. Tenho que guardar as coisinhas. Ele tava com sandália. A sandália que ele tava, gente. Aí tenho que guardar também, deixar tudo organizadinho. Mas eu vou compartilhar com vocês. Tenho roupa dele pra lavar. Dá uma olhada, gente. Ou seja, é um dia sim, um dia não. Tem que lavar roupa. Porque senão não dá. Não dá conta. É muita roupinha. Então, simbora. Tchau. 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 Gente, esse vídeo tá cheio de pausas. Tá tudo embolado. Wesley vem, eu começo falando, Wesley vem e termina. Porque o nenê tá carente hoje. Ele quer atenção, quer colinho. Então, quando eu não tô dando mamá, tô com ele no colo. O Wesley tá com ele no colo e assim vai. O Wesley já tirou o colchão, como vocês viram, né? E agora eu vou dar uma organizada. As roupinhas do nenê aqui tá prontinha, ó. Só preciso pôr nos lugares. Fazer a dobra certinha, pôr no lugar, né? E vou levar aquelas coisas pra lá. E é isso, gente. Se embora. Deixar tudo organizado. A Bela e a Babi foram no pet hoje. Porque esse final de semana elas não tinham tomado banho. E daí elas fizeram a festa no final de semana, né, gente? A Babi entrou debaixo do carro, melou tudo a cabeça de coisa, de carro. Tava daquele jeito. Aí hoje, logo cedo. Mas ele já mandou... Ele acordou mais cedo, né? Pra fazer as operações dele. Daí a gente já mandou elas no pet. Elas, né? Aí na hora que eu levantei, tava as duas. Linda, bela e plena. Cheirazonas. Ai, gente. Que as mais gostosas da vida. Depois eu vou mostrar elas pra vocês. E bora lá que eu vou terminar de organizar aqui. Pra... Porque daqui a pouco a gente vai sair. Eu vou gravar um vlog do Negão pra vocês. Tô ansiosa. E é isso. Bora. Gente, aqui em cima, o trocador tá sem a capa. Tô colocando esse aqui em cima, porque o Kalel fez uma explosão do Tchacabum aqui em cima. Que melou tudo, 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 tudo. Melou o trocador, o plástico do trocador, o tecido do trocador, porque escorreu aqui na lateral. Gente, vocês não tem noção da explosão que o menino fez. Aí, tirei tudo pra lavar. Inclusive, já lavou, né? Acho que a capa tá até ali junto. Aí eu vou pôr de volta no lugar. Porque foi a explosão. Primeira vez que ele faz uma coisa dessa. Aí, pra não ficar sem nada, né? Tô usando esse daqui, ó. Pra poder trocar ele. Olha só. Daí aqui já tá as roupinhas limpas, lavadas e organizadas. Eu vou no lugar agora. Vou deixar tudo bonitinho. E, gente, como suja, né? Roupa de bebê. Meu Deus, suja muito. Muito, muito, muito. E são as miniaturas de roupa, né? Você olha ali no cesto. O cesto tá cheio. Você fala, ah, nem tem tanta roupa. O menino começa a lavar. As roupas multiplicam. Ai, gente, é muito fofo. Nossa. Muito fofo mesmo. E, ó, tá tudo bonitinho já. Aí, só vou fazer as dobras certinhas, né? Que vai pra gaveta. Ai, gente, o Caléo já perdeu tanta roupa. O Caléo já perdeu um monte de roupa. Um monte de roupinha. A maioria das roupinhas RN dele já não tá mais servindo. Inclusive, aqui tem vários bóris RN. Que eu vou tirar, né? Pra desapegar. Ele tá usando assim, tamanho P. Os bóris em P dele já tá tudo servindo nele. Porque os RN entra muito apertado. Aí ele fica muito estressado põe a roupa apertada nele. Nossa. Ele fica estressadão. Ai, gente, dá um dó. Teve bóris em que ele usou três vezes. Ai, já não serve mais. Mas esse aqui é RN. Já não serve mais. Mas fazendo o quê, né, gente? Essa semana eu quero ver se eu reorganizo as gavetas. Os RN dele, praticamente, o que eu tô usando é algumas calças que ainda servem nele. Mas os bóris já não servem mais. Já tá apertado nessa parte aqui. E mesmo se pôr extensor, na largura também já tá apertado, sabe? Ó, agora esse aqui é RN. Já não serve mais nele. Esse daqui que foi a mãe quem deu. Ele usou semana, essa semana. Passou. Aí já falei, é a última vez que vai usar. Que já não dá mais. Tá super apertado. Aí é os P que tá predominando. Aí eu preciso tirar os RN, que ele não usa mais, né? E modificar as gavetas. Deixar P e M na gaveta de cima. Pra facilitar. É isso, gente. Vou dobrar, organizar aqui. Pôr tudo num lugar. E já volto. Tchau. 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 Prontinho. Prontinho. Quarto organizado. Aquele tubo ali e as fotos. O Wesley já mostrou pra vocês em outro vlog, né? Ó, tudo organizadinho. É, recoloquei a capa aqui do trocador. Mas deixei com esse outro em cima. Porque o plástico eu tenho que pegar lá na lavanderia. E é isso, gente. Ficou tudo arrumadinho. Tudo plinho por aqui, minha gente. Essa semana eu quero ver se eu troco o kit berço. Pra deixar com outra carinha. E, gente, vou aproveitar e finalizar o vídeo por aqui. Porque agora a gente vai começar a se arrumar. Vou arrumar o neném. Vou dar um... Opa! Vou dar um banhozinho nele. Eu tenho um tucho de roupa dobrar, mas eu vou dobrar na hora que eu chegar. Roupas que eu lavei, sabe? Eu não, né? A máquina eu lavo. Tem essa mesa aqui pra desmontar. Ai, gente, tanta coisa. Mas esse quarto aqui vai ser um escritório do mozão. Então ele vai personalizar do jeitinho dele. Claro, né, gente? Do mozão que eu falo. Porque ele vai personalizar do jeito dele. E o que acontece? Eu ia trazer a penteadeira pra cá. Então... Mas aí ela ia ficar muito fora do... Não ia ficar legal, gente. Os móveis aqui é tudo na pegada mais... É assim, ó. Escura. Aí a penteadeira é o único móvel branco. Então acaba que eu vou deixar lá mesmo. E aqui a gente vai arrumar pra fazer um escritório. Cantinho de gravação. Quero pôr um sofazinho, um sofá-cama ali. Que daí, quando vem visita, não precisa montar o colchão inflável. A não ser que venha muita gente, né? Que a gente monta. Mas aí fica o quarto de hóspedes lá fora. Daí aqui a gente põe o sofá-cama. Que daí também consegue receber alguém. E daí mais o colchão inflável se vir mais gente, né? E sem dizer que daí aqui fica o cantinho pra editar o vídeo. Pra trabalho mesmo, né? E pra gravação, que deve ter o sofá-cama. Que dá pra fazer cenário, sentar ali, gravar e tudo mais. Enfim, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Compartilhe um pouquinho do nosso dia. Pós ano novo, né? Se juntamos tudo. Tomamos tererê. Jogamos muita conversa fora. Demos muita risada. Gente, nossa, é muito gostoso. E é isso, gente. Não esquece de deixar seu gostei. De se inscrever aqui no canal pra acompanhar os próximos vídeos, tá bom? Um grande beijo. Muito, muito obrigada pelo carinho. Fiquem com Deus. Tchau!